Olá, bom dia, queridos, queridas, amados, amadinhos. Ai, amadinhos é horrível, né? Bom, estamos aqui para falar em literatura. Naturalmente que esse segmento é amplo e nós podemos torná-lo mais amplo ainda conforme a nossa vontade e conforme o nosso conhecimento e o desejo de divulgar. Eu sou contente por alguns trabalhos feitos essa semana, contente por ter encontrado jovens lindos, lindas, antenados e querendo saber mais sobre literatura. Isso é muito bom. Hoje eu trouxe um filósofo um pouco difícil que chama-se Thomas Hobbes. Mas nós não podemos deixá-lo de lado porque ele é difícil, porque ele é complexo ou porque ele é chato, ele é chato, um pouquinho, viu? Mas eu trouxe Thomas Hobbes do Cidadão. Ele é um dos mais importantes filósofos da Inglaterra do século XVII. E o conjunto de sua obra influenciou homens e nações. Em 1640, ele teve que fugir do governo de Oliver Cromwell e foi viver em Paris. Claro, Paris sempre de portas abertas, recebendo exilados, refugiados, pintores, filósofos, pensadores. Ah, Paris. Bom, foi viver em Paris, onde escreveu Contestações às Meditações de Descartes. Ele teve o seu embate ali com Descartes. E em que tratou e publicou a primeira versão do seu de Cidadão. Nesse livro, nessa filosofia, ele trata das relações entre a igreja e o Estado. Por exemplo, o Brasil é um país laico e não é. Porque as religiões, de uma maneira ou de outra, dominam ou estão dominando ou dominaram ou continuam dominando, como queiram. Então, em 1651, ele publica sua obra maior, que é Leviatã. Eu digo a vocês, viu? É um negócio. Leviatã é terrível. Agora, hoje, de maneira, vamos dizer assim... Hoje, excepcionalmente, eu vou divulgar um livro que eu ainda não li. Não li. Eu falava ontem para os garotos e garotas do Agnes que eu não costumava divulgar livros que eu não tivesse lido. Entretanto, eu estou em mudança. E muitos livros meus já estão empacotados, etc. E eu tive que pegar esse aqui. Qual foi a recomendação que me fez comprar este livro? Essa escritora, Lionel Shriver, escreveu Precisamos Falar Sobre Kevin. Um dos livros mais impactantes que eu já li em toda a minha vida. Então, eu comprei este porque eu não gosto de ficar com apenas um livro como referência de um autor. E este aqui trata da disputa no mundo do tênis entre uma moça que se achava maravilhosa tenista, mas que se apaixona. E o seu amor, a sua paixão, era tenista também. E ele cresce mais do que ela. E os embates são desafiantes, os embates entre os dois. A perda de posição dela, a ascensão dele. Isso numa época em que o feminismo se tornou uma política que não ousa dizer seu nome, mas que é estimulante. E é uma escrita poderosa comparada ao Forehand de Forrester, que é um dos grandes tenistas do mundo. Então, eu ainda não recomendo, eu apenas divulgo o livro ao sabor da vontade de vocês. Se estiverem com ele em mão, se quiserem comprar, é por conta de vocês. Eu estou expectante porque o fato dela ter sido a autora de Precisamos Falar Sobre Kevin é uma recomendação poderosa para que eu me aventure neste livro espetacular. Que eu espero. Espera aí, espera aí. Espetacular, vírgula, vírgula, vírgula. Então, assim eu espero, se ele tiver algum parentesco com Precisamos Falar Sobre Kevin. Muito bem. Eu hoje estou muito de filósofos. De romance mesmo, só trouxe Lionel Shriver, com dupla falha, não é? Tudo a ver com tênis. Editora Intrínseca e tradução de Débora Landesberg, revisão técnica de Atila Santos. O do Cidadão de Hobbes, a editora é Martim Clare, uma editora fantástica. A tradução é de Franz Mar, Costa Limpa. Uma edição muito bem cuidada. Mas hoje eu trouxe, estou fazendo a leitura cuidadosa, com montes de pequenos lembretes desse livro, que até o momento não decepcionou. Sete Maneiras de Ser Feliz, de Luc Ferri, o grande filósofo francês contemporâneo, que juntamente com André Conte de Sponville tem surgido nesse universo dos filósofos. Ele é o autor de Aprender a Viver e de vários outros livros, inclusive um maravilhoso sobre Kant. E nesse aqui, ele traz contestação sobre essa nossa busca da felicidade. Um tema já abordado por André Conte Sponville em A Felicidade Desesperadamente, que eu super recomendo. Luc Ferri aqui foge das lições de sabedoria e de outras receitas em voga e assina um livro cheio de alegria, embora contestador, dessa nossa ânsia e dessa nossa busca pela felicidade. Às vezes, nós nos envolvemos tanto na busca que esquecemos de ser feliz com aquilo que temos no momento. Essa reflexão é minha e eu gostei de ter pipocado na minha mente isso. Por exemplo, muita gente está infeliz agora na pandemia porque não pode sair, porque não pode isso, não pode aquilo outro. quando poderia estar feliz dizendo ah, que bom, tem uma oportunidade de ficar em casa. Isso, evidentemente, não se refere àqueles que precisam sair para trabalhar, àqueles que estão angustiados pelo seu ganha-pão. Estou falando de uma grande parte de donas de casa, de pessoas aposentadas e outros que estão se atormentando porque estão dentro de casa. E essa é uma excelente oportunidade para estar em casa e aproveitar o seu lar de maneira mais completa. Luc Ferri, sete maneiras de ser feliz, como viver de forma plena, editora objetiva e tradução de Joana Angélica Dávila Mello. Que nome bonito, não é? Joana Angélica Dávila Mello. Eu senti a sua nobreza no nome. Recomendo. Estou lendo, estou gostando, já estou bem adiantada. E recebi essa semana, eu não quero nem pensar na fatura da Amazon, mas enfim, vamos lá, né? Eu recebi, eu tenho uma fascinação, um fascínio, uma curiosidade, ou uma, sei lá o que, sobre Agostinho. Costumeiramente, eu não chamo ninguém de santo. Santo é uma denominação da igreja, da religião, e a mim não me diz nada. Não me interessa a santidade de ninguém, mas me interessa muito o pensamento, o pensar de alguém, o que ele faz com o seu pensamento. Já li desse pensador, filósofo, e enfim, famosíssimo Agostinho, já li Confissões, já li Cidade de Deus, já li Acerca do Livre Arbítrio, e agora eu trouxe uma biografia, um estudo sobre ele, uma coleção de filosofia sobre esse assunto. E esse assunto é Agostinho, da editora Ideias Letras, Ideias Letras, perdão, e a tradução, a tradução, tradução de Jaime Clasen. Não li, estou novamente rompendo um paradigma meu, e estou mostrando um livro que ainda não li. Claro que estou curiosíssima para começar a leitura, são dois os autores, David Vincent Mekoni e Eleonor Stumpe, foram eles que organizaram essa edição primorosa, uma capa muito bonita, não é? E vamos ver no que vai dar. Continuo fazendo a leitura de Almas Mortas, continuo adorando, e acredito que quando terminar terei a ousadia de fazer uma pequena resenha sobre Almas Mortas. Então, queridos, por hoje é só. Beijos, estou lá no IGTV com poesias quebrando preconceitos ou paradigmas como queiram, estou no YouTube com estudos sacros e profanos, sintam-se à vontade para participar. Tchau!